Pronto, aqui o seu pãozinho Olha aqui senhoras e senhores Estamos aqui na Luiz Guimarães Alimentando esse rapazinho aqui Esse burrinho Que estava com fome Ele estava querendo O rapaz põe um sanduíche aqui E não quiser dar sanduíche Para ele não, eu fui em casa buscar um pão Mas ele come Ela já pegou fomilha aqui A mãe dele Como é que pode rapaz Para você não, você já é adulto Pode comer capim Agora ele aqui O burrinho Comendo aqui um Pãozinho Olha aí rapaz, como já comi no Comendo pão Agora vamos dar um Querendo comer milho Dona Antônio Boa noite É Porque não tem mais grama aqui Como tinha antes Agora porque eu estou segurando o celular Dona Antônio Dá para você abrir Saquinha de milho aqui para mim Por favor Só o saco aí Essa é a rua Luiz Guimarães Senhoras e senhores A rua mais comprida Mais larga Mais arvorizada Do universo Nós estamos aqui exatamente Na rua Luiz Guimarães Alvorente Fortaleza Ceará Nordeste Brasil Mercado do Sul Planeta Terra Via Láctea Sistema Solar Universo Tentando alimentar Esse burrinho aqui Que é bonitinho demais Burrinho aqui Ele é filho justamente Dessa jumenta aqui Com um cavalo Então ele nasce bonitinho assim Ele é híbrido Ou seja Ele não reproduz Ele é mais forte que o cavalo Para o trabalho Mais forte que o jumento Mas Ele é Híbrido Ou seja Não procria Tá bom Esse tipo aqui sai Resultante do cruze Na jumenta com o cavalo Ou do jumento Com a égua Entenderam Aí nasce aqui Ou o burrinho Ou a besta A fêmea A irmã do burrinho Aqui Se fosse um casal Seria o burrinho E a besta A irmã dele Mas esse burrinho Não tem nada de besta Ela é muito assabida Pera aí burrinho Que eu vou pegar aqui Cadê Dona Antonieta Já tem aí o milho já Ah Dona Antonieta Aqui é parada Dona Antonieta Tomando um cafezinho dela Aqui Que é gente boa Gente muito boa Bora pra cá Pessoal Bora comer agora Milhinho aqui Vou botar Vou botar o milhinho Pra você aqui Tá legal Tá aqui Tá aqui Rapaz Tá aqui o milho Pronto Aí É o burrinho Comendo milho Não sei se ele tem o hábito De comer milho A mãe dele já tem Que é a jumenta Mas ele é muito novinho Ainda não tem o hábito De quebrar o milho Não Porque o milho É muito duro pra ele Tá ocupando Com meio Rapidez Tá aqui senhoras e senhores O burrinho Mais mimorzinho Aqui do Alvorente Nascido e criado Aqui no Alvorente Filho dessa jumenta Com um cavalo Já mostramos ao pai dele É um cavalo bonito Esse aqui Para trabalho É o animal mais forte Mais resistente Mais forçudo Ou seja O burro Ou a besta Seria a fêmea do burro São mais fortes Que o cavalo E que o jumento E são resultantes Do cruzamento Justamente do cavalo Com a jumenta Ou do jumento Com a égua Que é A irmã do cavalo Ok Aí tira esse animalzinho Aqui Que é mais bonito E mais forte Para carregar Carga Para trabalhar Para conduzir Pessoas Enfim Por tudo Até para adoecer Eu nunca vi um burro doente Ainda mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau Tchau pessoal Valeu Jesus Estou acostumado Estou acostumado com a filmagem Que eles sabem Quando a gente encerra Não é não Vai tomar água Aqui Vai tomar água O meu Agora viu Tomar água E a galera Coloca água Para os burrinhos Para os cachorrinhos Para os gatinhos Para os pombinhos Para os passarinhos Aqui ninguém passa sede Nessa rua Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau tchau pessoal Nesse 2 de setembro Aliás Que setembro 2 de novembro de 2021 Esse burrinho É show de bola Valeu Jesus